O brechó do Gama é permanente, mas teve suas atividades paralisadas em dezembro por causa da pandemia, para descanso das voluntárias e a queda de movimento. Nesse espaço aqui vai ficar do dia 8 até o dia 12, que é um espaço maior, que é o nosso auditório, né? Porque nesse período que nós ficamos fechados, chegaram muitas doações para nós, graças a Deus. Então, nós montamos ele aqui para ficar uma semana aqui. Aí depois, na semana seguinte, ele volta lá no lugar fixo de sempre, na casinha ali. Roupas infantis, adulto, calçados, brinquedos, acessórios. Será aberto de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e os dois primeiros sábados do mês, das 9 às 16 horas. O nosso valor mínimo tem de 50 centavos e o máximo é 15 reais, tá? O valor máximo é 15 reais, tem peças muito importantes, boas, qualidade. O diferencial do nosso brechó é que a gente higieniza e etiqueta todas as peças, então elas passam por um processo e também fica fácil das pessoas virem fazer seu sacolão, porque tem o valor já na etiquetinha, né, com código de barra. O brechó foi liberado porque a organização vai seguir as medidas de segurança exigidas. Reduzimos o número de voluntárias que vão estar ajudando aqui no brechó e também as pessoas que vão entrar, né? Nós temos o controle ali na porta, a higienização, máscara. Se não tiver, nós vamos emprestar a máscara ou álcool gel ali na entrada e na saída. Então, em função da pandemia, vai haver esse controle de entrada de pessoas. É possível agendar atendimento pelo telefone 3223 3039. É possível agendar atê de um processojetivo? Weitarei! Obrigado.